Para alcançar o sucesso no mercado que mais cresce no país, todo grande profissional precisa fazer escolhas. Precisa expandir as suas possibilidades e precisa dar o primeiro passo. Há mais de 10 anos atuamos para direcioná-lo aos principais caminhos e impulsioná-lo na carreira. Chegou a hora de apresentar você ao melhor, o preparatório para CFP. A certificação com o maior respeito e prestígio do mercado. Para você atingir um status mais almejado dentro do setor. Para você ter o maior diferencial que um profissional pode ter. Para você ser o responsável pela evolução da sua carreira. Prepare-se com aulas práticas e objetivas, professores certificados e a metodologia E.A. de educação avançada que já aprovou milhares de profissionais pelo Brasil. Para transformar a sua vida e a de seus clientes. Matricule-se. Invista na sua carreira e avance. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos, então, ao último dia do Nossas Finanças, Nossas Regras. Que é essa série de eventos que a gente promoveu aqui na E.A. Em homenagem ao Dia da Mulher, a Semana da Mulher. E a gente trouxe muitas reflexões e muitas discussões sobre o papel da mulher no mercado financeiro. Então, hoje, para encerrar a nossa série de lives, a gente vai contar com o tema Mulheres e as certificações no mercado financeiro. E para falar com a gente sobre esse assunto, a gente convidou quem faz diferença diariamente no cenário do mercado financeiro. Quero apresentar para vocês a Marisa Dornelis, que é CFP e embaixadora da Planejar. Boa noite, Marisa. Tudo bom? Prazer em ter ela aqui conosco hoje. Oi, Fernanda. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito contente de falar sobre esse assunto, que é um assunto que eu gosto muito, por trazer qualificação aos profissionais do mercado financeiro. Sim, é um prazer tê-la aqui com a gente hoje, viu? Principalmente para encerrar esse evento tão importante, não só para as mulheres, mas também para o mercado financeiro. Então, com certeza, vai ser um bate-papo bem gostoso que a gente ia ter aqui. Quero agradecer também a audiência de quem está nos acompanhando e quem nos acompanhou toda essa semana pelo YouTube e pelo Facebook e dizer para que vocês fiquem à vontade para poder comentar aí na lateral, fazer perguntas para a Marisa, comentar também a opinião de vocês. Então, fiquem bem livres que esse bate-papo vai ser bem vantajoso para todo mundo. Então, Marisa, para que a gente possa começar hoje com o nosso bate-papo, eu queria falar com o time sobre certificações financeiras, né? Que é um dos principais temas aí da nossa live de hoje. Um levantamento feito a partir de dados da Anbima e de outras entidades do setor comprova que a presença mais forte na área ainda é de homens. Um dado também que se comprovou durante toda essa nossa série de eventos, durante toda a semana que a gente teve as lives. E, entretanto, a certificação CPA10 começa a mostrar que uma virada do público feminino pode acontecer nos próximos anos. E esse reflexo é visto no setor como um todo. Qual a tua opinião sobre isso, né? O que tu tem percebido como de entrada aí no mercado financeiro? Bom, para iniciar esse nosso bate-papo aqui, eu queria dizer que essa diferença de números entre homens e mulheres não é um privilégio no mercado financeiro, né? Até durante essa semana toda saíram muitos artigos, entrevistas sobre esses números. E até hoje eu estava vendo no Valor Invest, escutei uma colocação da professora Vera Rita, que é doutora em psicologia econômica, e ela estava dizendo que as mulheres dão valor a traços diferentes dos homens quando vão escolher um líder, né? E, como os homens ainda estão em maior número, acaba que esses valores dos homens acabam prevalecendo e o mercado se retroalimenta, né? Então, é bem difícil mudar esses números mesmo, mas eu acho que tem alguns sinais de que as mulheres estão começando a ter um pouco mais de consciência e vontade de cuidar do seu próprio dinheiro, tá? Então, eu acho que a pandemia trouxe uma conscientização maior para o brasileiro em termos das suas finanças. Seja porque as pessoas se pegaram sem reserva de emergência ou porque tiveram a sua receita diminuída, né? Muitos fatores aconteceram para que as pessoas passassem a ter um pouco mais de conscientização do seu dinheiro. E as mulheres foram protagonistas nisso, né? Porque elas têm família, tem muitas mulheres que são líderes de famílias. Então, essas mudanças, eu acho que trouxeram um pouco mais de consciência para as mulheres no mercado financeiro como um todo, da vida financeira. E, por isso, eu acho que tem muita importância a qualificação dos profissionais que vão ajudar as famílias, as pessoas e, por conta disso, a nossa conversa sobre a certificação, né? Mas, sim, eu acho que a certificação, a CPA10, como tu falou, e a gente vai conversar aqui, ela é uma luz no fim do túnel. Assim, começando a mudar, porque é a primeira certificação da entrada no mercado financeiro e a gente percebe que nessa certificação já é maior o número de mulheres em relação ao número de homens. É a única certificação de todas que a gente vai conversar, mas é, sim, um sinal de que pode estar mudando essa inserção no mercado financeiro. Sim, a gente acompanhou durante todas as lives também, né? O quanto que a mulher tem se posicionado financeiramente e isso, de certa forma, dá um pouco mais de espaço para ela dentro do mercado financeiro, até mesmo para se qualificar, né? Porque isso é muito importante também, não basta tu ter a vontade de entrar, tu tem que te esforçar, tu tem que ter a coragem de ir lá e estudar para isso, né? Então, o CPA10... E o CPA10 tem demonstrado isso com bastante força, né? Então, é muito bom ouvir isso de ti também. Tu quer passar alguma coisa aqui na tela? Isso, eu acho que a gente podia passar para a gente dar início a essas... Vou conversar sobre as certificações de uma forma geral, né? Sobre, principalmente, qual é o objetivo de ter certificações, né? Então, segundo a Ambima, que é a Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais, que é a principal certificadora, essas certificações de início de carreira, ela diz que as certificações são necessárias para que os profissionais tenham um padrão de conduta no mercado, tanto na captação de clientes, quanto na apresentação de investimentos, na formação de gerentes de contas que vão atender os clientes, e até na gestão dos investimentos. Então, as certificações, elas trazem um padrão de conduta para os profissionais, tá? Então, esse é o primeiro ponto que é bem importante, o porquê de ter certificações, né? Então, a gente vai estar certificando que aquele profissional, ele é mais capacitado, ele é mais preparado para atender o público em geral, tá? Aí, o próximo slide, João? Isso, então, aqui a gente... Aqui a gente vai trazer um pouquinho sobre cada uma das certificações, né? Então, a gente vai começar pelas certificações concedidas pela Anbima, tá? Então, a CPA dessa, ela é a porta de entrada que a gente chama no mercado financeiro. Ela é uma certificação exigida para quem trabalha em bancos e nas plataformas de investimento. Ela traz o início da apresentação dos produtos e essa certificação, ela é uma certificação obrigatória para quem trabalha atendendo profissionais. Segundo números da Anbima, divulgados em dezembro de 2020, são 438 mil profissionais que têm a CPA 10 e desses, 53% são mulheres. Então, aqui, nessa certificação, a gente já vê que tem um número maior de mulheres, tá? É a única certificação das que a gente vai comentar onde a mulher prevalece em termos de números, tá? Passando para a certificação seguinte, que é a CPA 20, que também é concedida pela Anbima, ela é um nível um pouquinho mais complexo em termos de produtos, em termos de estudo. Ela permite que o profissional que trabalha em banco ou em plataformas de investimento ele atenda, além do varejo, clientes de alta renda, private e corporate. Então, os profissionais que estudam e passam na certificação CPA 20, eles podem atender todo tipo de público e também abrangem todas as atividades da CPA 10, tá? Nessa certificação, hoje, são 166 mil profissionais e 44% são mulheres. Então, já tem aí uma chegada, pelo menos, a ter metade, né? Quase metade dos profissionais dos dois gêneros. Na certificação seguinte, a CEIA, que é a Certificação Especialista de Investimentos da Anbima, essa certificação, ela é concedida para aqueles profissionais que auxiliam os gerentes de contas que atendem clientes em relação aos investimentos. É uma certificação já bem mais complexa em termos de conhecimento de investimento e ela é uma das certificações que autoriza o profissional a receber da CVM autorização para ser consultor de valores imobiliários. É uma das certificações que pode ser usada para concessão de autorização para ser consultor de valores imobiliários. Hoje, no Brasil, são 12.705 profissionais e 32% são mulheres. E, por último, em termos de certificação concedida pela Anbima, tem a CGA. A CGA é a Certificação de Gestores da Anbima e ela é usada para profissionais que fazem gestão de fundos de investimento. Essa certificação autoriza os profissionais a comprarem e venderem os ativos que compõem os fundos de investimento e também a gerir as carteiras administradas, que são carteiras de investidores que têm um patrimônio um pouco maior e que esses profissionais podem comprar e vender ativos pelo cliente. Ele pode ter uma autorização do cliente para fazer essas negociações. A CGA está mudando um pouco a forma como ela é apresentada pela Anbima e, a partir de abril agora de 2020, ela já vai ser remodelada. Para fazer a CGA, é preciso ter a Certificação CGF, eu até anotei aqui que é nova, CFG, Certificação de Fundamentos de Gestão. Esse seria o pré-requisito. E aí, depois, então, pode ser CGA, que é aquela gestão de fundos e investimentos tradicionais, ou a CGE, que é para gerir investimentos estruturados. Também serve como pré-requisito para tirar o CGA, o CFA, que nós vamos falar, a Certificação Internacional, e o CAIA, que são duas certificações internacionais. O CGA, a Certificação CGA, ela é bem mais complexa, né? Ela envolve uma quantidade maior de conhecimento em termos de investimentos. Nessa certificação, hoje são 4.200 profissionais e só 7% são mulheres. Sim, é um número bem disparelho, né? Com as primeiras certificações. Exatamente, um número bem disparelho. A gente vê que, à medida que vai aumentando a complexidade das certificações, vai reduzindo o número de mulheres, né? E a gente até pode ter algumas ideias de por que isso acontece, né? Às vezes, as mulheres, elas temem que elas não são capazes de fazer isso, então, elas nem se aventuram nesse tipo de estudo. E o que a gente vê é que as mulheres, quando elas querem, elas são muito mais dedicadas e elas têm muito mais sucesso, né? Na obtenção da certificação. Mas elas acabam não indo para a frente da certificação e então acaba que esse número fica bem disparelho, né? Sim, com certeza. E há algum tempo atrás, esse número era bem menor, né, Marisa? Então, a perspectiva, até pelo teu ponto de vista, a perspectiva é de que aumente esse cenário, né? De que as mulheres comecem... Ah, com certeza. Com certeza. Na década, a gente está com 53%, Marisa. Isso. É, exatamente. E tu sabe que uma coisa que eu acho que também ajuda as mulheres a perceber que elas são capazes de participar mais desse mercado financeiro como profissionais, é que as mulheres, de uma forma geral, elas estão entrando mais no mercado financeiro. Então, tu trouxe ao longo da semana um aumento do número de mulheres na B3, um aumento do número de mulheres no Tesouro Direto. Então, as mulheres estão tomando mais pé dos seus investimentos, das suas finanças, e eu acho que isso até mostra para as profissionais que elas são capazes de se qualificar e participar mais do mercado financeiro, né? Com certeza. Apesar de ser muito desafiante o mercado financeiro, né? Ele também é um mercado super aberto e possível para todo mundo, né? Inclusive para as mulheres. E até a gente conversar com a semana... Pode falar. Não, desculpa. Conta até o fim, depois eu conto a minha história. E tu sabe que essa semana a gente estava conversando exatamente sobre isso, né? Quando a gente pensa em mercado financeiro, a gente pensa em um mercado totalmente masculino. e realmente ver esses números que tu trouxe aqui é bem animador, porque é um cenário que está mudando, realmente. E as mulheres têm capacidade também de assumir posições de estratégia, posições com cargos um pouco mais dominantes. Então, é muito bacana os dados que tu trouxe aqui para a gente. E o que eu ia contar é que alguns anos atrás, quando eu trabalhava no banco, né? Eu trabalhei no segmento private do Banco do Brasil por 15 anos. Então, eu tinha bastante experiência com investidores. E eu percebia que muitas vezes as mulheres, elas mesmo sendo herdeiras, mesmo sendo donas do recurso, elas acabavam delegando ou para o marido ou para o pai para cuidar dos seus recursos, né? E à medida que o tempo foi passando, a gente percebe as mulheres tendo mais autonomia sobre o seu próprio dinheiro. Ainda existe essa ideia de que ah, não, o homem vai cuidar melhor do meu dinheiro, né? Ainda existe isso no mercado, infelizmente. Mas a gente tem visto que isso tem mudado ao longo dos anos. Sim, com certeza. Até porque a mulher, ela já tem essa postura de cuidar das finanças da casa, de cuidar dos filhos. Ontem até a gente conversou com a Nina sobre isso, né? Ela já tem um posicionamento de cuidar do dinheiro da família e tudo mais. Então, por que não entrar no mercado financeiro também? Por que não administrar com a mesma mais tri que administra em casa? Então, é bem, é muito bacana ver o mercado se abrindo para esse tipo de oportunidade. Bom, a próxima lâmina, o João pode passar, por favor? São as certificações do mercado financeiro, outras certificações, cuja entidade certificadora não é a Anbima, tá? Então, a gente vai entrar aqui no restante das certificações do mercado, e essas não são concedidas pela Anbima. Mas, então, por exemplo, a prova para atuar como agente autônomo de investimento, tá? Que é o profissional que prospecta clientes, distribui produtos de investimento, é o assessor que trabalha nas corretoras, tá? Esse é o agente autônomo de investimento, e essa certificação, ela é concedida pela Ancor, e não pela Anbima, tá? Essa é uma profissão, a gente vai falar sobre profissão depois, mas é uma certificação que vem crescendo bastante, e até porque, como tem muitos profissionais saindo de banco e indo para as corretoras, fazendo essa mudança de carreira, essa certificação é uma certificação exigida para esse passo de transformação de carreira, né? Então, o profissional que sai do banco e que tinha certificação CFPA 10, 20, ou até o CEA, ele tem que ter a certificação da Ancor para poder trabalhar na corretora. Então, essa é uma certificação que vem crescendo, e hoje são 13.600 profissionais, e 17% são mulheres. Ainda é um número bem pequeno, né? Até eu conversei com uma amiga que trabalha na XP, que é uma das corretoras do mercado, e ela disse que lá as mulheres são em torno de 20%. Então, é um pouquinho maior que o número geral, mas mesmo assim é pouco, né? Sim. É, se tu for considerar o cenário anterior, é um número melhor, mas ainda pode melhorar, né? Isso. Nossa, muito! É o que a gente vai comentar no final, que tem um mundo de oportunidade, né? Para as mulheres nesse mercado. Nossa, muito grande. A certificação seguinte é a certificação CFP, tá? Que é a certificação que concede ao profissional autorização, não é autorização, é, ele permite ao profissional ser um planejador financeiro pessoal. O CFP não é uma certificação obrigatória, ela é uma certificação de distinção. Ela é uma distinção no mercado financeiro, porque ela é uma certificação muito abrangente, ela tem seis módulos, então, ela abrange além dos investimentos, que é um módulo, ela fala sobre planejamento de aposentadoria, planejamento de fiscal, sucessório, então, gestão de riscos e seguros, então, é uma certificação bem completa, né? Ela não é obrigatória para exercer nenhum cargo no mercado financeiro, mas, se, ter uma certificação CFP é uma distinção, no momento de, é, ir atrás de uma vaga de emprego, ou mesmo dentro dos bancos, para almejar cargos como segmento private, ela é uma certificação que faz essa diferença. para se certificar no CFP, é preciso, além de passar na prova, aderir ao código de ética da Planejar, que é bem rigoroso, ele é bem, a Planejar cuida muito essa parte ética dos seus profissionais, é preciso ser formado, ter curso superior, e, o exame, a prova, que é o mais difícil de tudo, né? E tem a educação continuada, que a cada dois anos, os profissionais precisam provar para planejar que se mantiveram atualizados ao longo daqueles dois anos, tá? Hoje, esse número até é fresquinho, saiu essa semana, a Planejar divulgou, tem 5.414 profissionais com essa certificação no Brasil, e 36% são mulheres, tá? Uma curiosidade a respeito desse, dos números do CFP, é que 77% desses profissionais estão no eixo Rio-São Paulo. Então, como a gente está aqui na região sul, a gente tem ainda uma oportunidade maior ainda. Com certeza. E esse número ser localizado nessas regiões, tu acredita que tem algum motivo, algum porém? Talvez o mercado mais desenvolvido, mais oportunidades? É, na verdade, se tu for pegar os números do mercado financeiro de uma forma geral, até de investidores na B3, no Tesouro Direto, tu vai ver que a concentração, principalmente em São Paulo, mas também no Rio de Janeiro, ela é muito grande. Então, como tu tem um público maior para atender, os profissionais também se qualificam em maior número para poder atender esses investidores e essas famílias que precisam de auxílio, né? Se torna mais disputado, né? Isso, exatamente. Tá? Depois eu vou trazer mais uns números do CFP, mas vamos terminar essa lâmina aqui, depois a gente passa para outro número. além do agente autônomo, do CFP, existe uma outra certificação, que é a certificação CNPI, que é, essa certificação, ela é concedida aos profissionais que querem trabalhar como analistas de investimento, fazendo relatórios e estudando as empresas do mercado financeiro para fazer recomendações, tá? Então, os analistas, eles trabalham normalmente vinculados a uma instituição, pode ser uma corretora, num banco, ou até como independente, mas eles trabalham nesse mercado de relatórios e de indicações de investimentos, tá? Atualmente, no Brasil, tem 892 profissionais e 15% são mulheres, tá? Quem concede a certificação CNPI é a APMEC, que é a Associação dos Profissionais do Mercado Financeiro e de Capitais. Uma curiosidade sobre o CNPI é que existem dois tipos de certificação, a fundamentalista e a técnica. A fundamentalista que trabalha estudando os números das empresas, lucros, projeções, e a técnica que é mais em cima de gráficos da Bolsa de Valores, né? Então, e também tem profissionais que têm as duas certificações e que trabalham de forma mais completa, tá? E, por último, em termos de certificações, que a gente vai comentar aqui, tem o CFEI. O CFEI é uma certificação, assim como o CFP, não é obrigatória e é internacional e é considerada a cereja do bolo das certificações. Ela é uma certificação bem complexa, ela tem três níveis e cada nível é feito em um ano, um ano diferente, ela é toda em inglês, então, essa certificação, ela é comparada a um curso de graduação, tanto pela complexidade, quanto pelo tempo, até que o profissional possa utilizar esse diferencial, né, o CFEI. Ele só pode usar depois que ele passar nos três níveis de prova, tá? Atualmente, no Brasil, são 1.200 profissionais com essa certificação, 10% são mulheres, tá? Mas eu trouxe aqui um dado que, para a gente ver que no mundo não é muito diferente. No mundo, a certificação CFEI, ela tem 19% de mulheres, tá? Então, é um número que não é também muito maior do que o nosso dentro do Brasil, né? E essa última certificação que tu comentou, ela tem algum diferencial competitivo para quem quer trabalhar fora do Brasil? Sim, sim. Tanto o CFEI quanto o CFEI são certificações internacionais e elas são aceitas no mercado como um todo, tá? A nível mundial. Inclusive, eu não falei, mas a Planejar, ela é a representante do FPSB, que é o órgão mundial que coordena as certificações CFEI, a parte de cuidados, certificações e propaganda, é a Planejar é vinculada e representante desse órgão internacional. Então, quem tem tanto a CFEI quanto o CFEI, pode trabalhar no mercado internacional. Ai, que bacana. Tá? Pode passar o próximo slide, João. Isso aqui só é uma curiosidade, tá? Eu trouxe para a gente, também, é bem recente, porque a Planejar divulgou esses números essa semana. Então, atualmente, no mundo, tem 192.700 profissionais certificados CFEI e o Brasil, apesar de toda a pandemia, de toda essa confusão que a gente está vivendo, o Brasil conseguiu ser o segundo país com maior crescimento de profissionais CFEI em 2020. O Brasil apresentou um crescimento de 15,8% de profissionais no mercado. Então, é bem legal, porque são mais profissionais capacitados para atender as pessoas e as famílias, né? E aqui, eu trouxe um mapa só para a gente ter uma ideia de como são distribuídos os profissionais CFEI ao redor do mundo. O Brasil, hoje, é o quinto país com mais profissionais CFEI. E tu acha que esse dado feito, ele foi analisado em 2020, tu acha que ele tem alguma relação com o crescimento do mercado financeiro aqui também? O mercado cresceu e as pessoas começaram a se qualificar mais para ter um diferencial ali no currículo, né? Sim, eu acho que tu tem razão, Fernanda, porque a gente percebe, mas aquilo que também, além do mercado ter crescido, eu acho que aquele cuidado, aquele olhar mais consciente das pessoas de uma forma geral, até por conta da pandemia também, né? Eu acho que faz com que os profissionais se capacitem mais para poder atender melhor os profissionais, as pessoas. Então, eu acho que é uma confluência de crescimento do mercado e maior preocupação das pessoas em ser atendido por profissionais mais capacitados. Sim, ótimo, perfeito. Tá, pode passar a próxima lâmina? Isso, daí eu quis fazer uma vinculação entre as certificações, que às vezes parece uma coisa meio teórica, né? Com a prática, com o trabalho em si. Então, eu acho que é bem bacana a gente saber onde cada uma das certificações são utilizadas. Então, por exemplo, como eu falei, a CVM regula o mercado profissional e ela tem quatro profissões principais. Então, o agente autônomo de investimentos precisa ter autorização da CVM e para ter autorização da CVM ele precisa ter a certificação da ANCOR. O consultor de valores imobiliários também é uma produção regulada pela CVM e, nesse caso, o consultor tem que ter alguma certificação que pode ser o CFI, o CEA, o CGA e tem que ser em curso superior e tem que ter experiência no mercado financeiro. Então, o consultor de valores imobiliários é aquele profissional que trabalha independente de instituições financeiras, ele trabalha diretamente com o cliente. Depois, a gente tem o gestor de carteiras, que também é uma profissão regulada pela CVM e, para ser gestor de carteira, a gente precisa ter CGA e o analista de investimentos, que também é uma profissão regulada pela CVM e a gente precisa ter o CNPI. Então, aqui, nessa lâmpada, a gente consegue fazer uma vinculação entre as certificações e o trabalho em si, a prática do trabalho. Ah, e não está aqui, mas está na próxima lâmina, os gerentes de banco que precisam ter a CPA 10 ou CPA 20, que também, para trabalhar no atendimento ao público, precisa ter a certificação CPA 10 ou 20. que são as iniciais, né, Marisa? Isso, que são as iniciais. Tá? Então, assim, essas certificações, essas profissões, são reguladas pela CVM e, nesse caso, até é legal as pessoas saberem que a CVM tem um trabalho bem sério, bem importante em relação ao mercado financeiro para ter cuidados com os profissionais que são autorizados pela CVM para trabalhar. Então, durante esse ano de pandemia, aumentou muito a questão de pirâmides, de golpes financeiros, né, e, às vezes, as pessoas, numa ânsia de querer ganhar mais, elas vão, aceitam qualquer informação, sem antes saber se aquele profissional que está dando a informação, que está prometendo um determinado investimento, é um profissional autorizado a trabalhar certificado com uma certificação de distinção no mercado. Então, a CVM trabalha nesse sentido também de ter cuidado com as pessoas que vão atender os investidores e as famílias de uma forma geral. Sim. Marisa, a gente tem uma pergunta aqui da Renata, o que estudar para se manter atualizado? Ótimo. No caso do CFP, até se manter atualizado é uma obrigação do profissional, né? Para se manter atualizado, a gente pode assistir, fazer cursos, né, cursos de mercado financeiro, assistir lives que a gente que a gente tem dentro do site da Planejar, que tem o programa de educação continuada, e aí a Planejar traz assuntos relevantes para os profissionais, e também se, por exemplo, a universidade te fornece uma palestra ou um curso sobre ética, sobre mercado internacional, todos esses conhecimentos que pode adquirir na universidade ou numa palestra com um profissional capacitado, tudo isso faz com que tu te mantenha atualizado e pode somar pontos dentro do programa de educação continuada da Planejar. Ótimo. Tá? Passando para a próxima lâmina, João, pode passar isso? É, porque, então, ali eu passei as profissões reguladas pela CVM, e aí a gente não tinha falado em gerente de banco. Na verdade, o gerente de banco, ele trabalha com uma instituição financeira que é regulada pelo BACEM, pelo Banco Central. Então, na verdade, quem responde pelos atos do gerente do banco é o banco, e aí o banco responde para o Banco Central. Então, não tem a ver com a CVM nesse caso, mas o gerente de banco também precisa ter certificações que são essas iniciais do mercado financeiro. Eu ia te perguntar, as que ele precisa ter obrigatoriamente são as iniciais também? É, no caso do gerente de banco, sim, o CPA 10, 20, e para trabalhar como assistindo os gerentes de banco, tem o CEA. Então, essas três certificações, elas são obrigatórias para trabalhar com investimentos dentro dos bancos. e as outras certificações são obrigatórias para aquelas profissões reguladas pela CVM. E o planejador financeiro, sim, que ele não tem ainda, o planejador financeiro não é uma profissão regulada no Brasil, ele, então, ele pode ser uma das certificações para ser um consultor CVM, e aí ele vai ser regulado pela CVM nessa parte de investimentos, mas o planejador como um todo, que é aquele profissional holístico, que pega desde a organização financeira do cliente, passa pela aposentadoria, associação, esse profissional ainda não é regulado no mercado financeiro brasileiro, não existe um órgão ainda que faça essa regulação, tá? Então, o exemplo que eu trago aqui é que o profissional pode ser um planejador financeiro, e tratar de toda a vida do cliente, desde que na parte de investimentos ele não dê sugestões, porque para dar sugestões de investimento, ele precisa ser um consultor CVM, e daí ele precisa ter uma autorização. Sim, e se ele quiser ser um planejador financeiro, por exemplo, fora do Brasil, ele tem essa possibilidade? Sim, aí ele tem que quando chegar no outro país, apresentar a certificação, ele vai procurar planejar do outro país, vamos dizer, para se inserir no mercado, porque tem algumas coisas que são diferentes em outros países, principalmente a parte tributária e regulatória, ela às vezes é bem diferente em outros países, então é importante que ele vá até o órgão que certifica no outro país, para saber que atualizações e que informações ele precisa ter. Perfeito, vamos continuar. Isso, pode passar na outra lâmina, por favor. Então, aqui eu trago um pouquinho sobre remuneração também, porque é importante, né, a gente se certifica, tem autorização para trabalhar, e aí como que a gente recebe nesse mercado, né, então o agente autônomo, ele recebe da distribuidora contratante, então o agente autônomo, ele vai estar vinculado a uma corretora, então é essa corretora, através dos produtos que são distribuídos, que paga o agente autônomo, né, então às vezes no mercado se diz que pode haver conflito de interesse entre o que o profissional vende e o que o profissional recebe, às vezes pode ser melhor para ele do que para o cliente, mas na verdade conflito de interesse existe em todas as profissões, né, então eu conheço muitos agentes autônomos que são excelentes profissionais e que só distribuem, só oferecem, só mostram para o cliente produtos que realmente fazem sentido na vida do cliente, né, mas a remuneração dele vem dos produtos distribuídos. O consultor CVM e o planejador financeiro, ele recebe apenas do cliente, ele faz o trabalho de sugestão de investimentos, no caso do consultor CVM, ou de um planejamento inteiro para o cliente e ele recebe do cliente, então nesse caso ele não recebe rebate de nenhuma sugestão dada para aquele cliente em termos de investimento, tá, já o gestor CVM que é aquele que faz a gestão de fundos de investimento e carteiras administradas, ele pode receber uma parte da taxa de administração e pode receber uma parte do cliente, tá, isso tudo tem que ficar muito claro no contrato que ele faz com o cliente e sendo transparente, a CVM autoriza, não tem problema nenhum, tá, então isso é bem importante, a transparência no contrato entre o gestor e o cliente é bem importante, tá, e por último aqui eu coloquei como instituições profissionais internas que são os gerentes de banco, né, que na verdade eles têm um salário de distribuição de lucros, então quem paga o profissional, o gerente de banco é o próprio banco, né, a própria instituição financeira. Sim, acho que ficou bem mais claro simplesmente nesse formato que tu trouxe de apresentação para nós, né, tanto a questão da remuneração quanto das certificações que são muito importantes para o mercado, inclusive ali na EA a gente tem diversas especializações para o mercado financeiro, né, então a gente está sempre acompanhando, vendo como é que está o movimento, porque realmente a gente sabe que faz toda a diferença no dia a dia dos profissionais do mercado, né. Exato, e eu acho que é bem importante porque mesmo pessoas que já estão no trabalho do mercado financeiro há bastante tempo, às vezes elas têm dúvidas sobre quem faz o quê, que profissional, qual é a diferença entre os profissionais do mercado financeiro. E, por exemplo, o consultor CVM e o planejador financeiro são profissões praticamente novas no mercado brasileiro, né, então as pessoas ainda têm um pouco de dificuldade em saber o que faz cada profissional, né, então eu procurei aqui na apresentação clarear um pouco isso. Sim, e ficou bem claro, parabéns, ficou ótimo. O que que eu ia te falar? A Ingrid mandou uma pergunta para nós. Marisa, que tipos de desafios você encontrou por ser mulher dentro de um mercado de predominância masculina? Ingrid, olha só, eu vou até falar que, na verdade, como eu iniciei a minha carreira dentro do banco e o banco que eu trabalhei bastante tempo, né, por 25 anos, é um banco muito, tem uma governança muito boa em termos de gênero, raça, é um banco que sempre primou muito por isso, então, dentro do banco eu não tive, não tive dificuldades, assim, para crescer na carreira, eu sempre, quando eu queria alguma coisa, eu estudava, ia atrás da certificação CFP, na verdade, eu comecei a trabalhar no Private em 2004, no Banco do Brasil, e em 2007, surgiu a possibilidade de fazer o CFP, então, eu fui uma das primeiras profissionais do Rio Grande do Sul que fez a certificação CFP, e foi o banco quem, na verdade, estimulou os profissionais do Private na época, hoje é praticamente obrigatório, mas na época, o banco estimulou as pessoas que tinham interesse em crescer dentro do segmento a fazer a certificação, então, assim, dentro do banco eu não percebi, tá, é claro que mesmo dentro do banco a gente percebe que quando vai subindo de cargo, vai rariando o número de mulheres, né, então, tem menos diretoras, menos superintendentes, mas, não existe, se a pessoa quiser mesmo, bloqueio em relação a isso. Do lado de fora, eu percebo, assim, que tem muito poucas mulheres que trabalham de forma independente, então, até a gente tem um grupo de consultores CVM, e aí, no Dia Internacional da Mulher, no dia 8, uma das consultoras até colocou, se esse nosso grupo é uma amostra do mercado, a gente percebe que a gente não é nem 20% do mercado trabalhando dessa forma, né, então, a gente tá indo, né, então, eu acho que as mulheres estão se desafiando em chegar nesse mercado, eu acho que as mulheres têm uma vantagem que é uma questão de confiança, né, que a gente percebe que as pessoas confiam mais, tu te dedica mais, tu estuda mais, então, assim, eu tenho percebido só que a gente tá em menor número, mas eu acho que eu, pessoalmente, não, não consegui perceber uma barreira, tá, pra mim, é ascensão profissional. Percebe que o mercado, ele tá um pouco mais aberto, né, tu comentou a questão de que o banco onde tu trabalhava, ele já tinha essa cultura de preservar as mulheres, raças e tudo mais, e a gente consegue ver até como população, mesmo como sociedade, que isso tá sendo quebrado durante os anos, né, a gente percebe muito mais uma abertura no mercado, a gente vê incentivos do mercado financeiro pra que a mulher seja introduzida, então, é bem interessante isso que tu falou, porque mesmo há algum tempo atrás, tem bancos que já tinham tomado essa atitude, né, então, pode ser que seja reflexo agora pro mercado tá tão, com mudanças tão significativas quanto a isso, né. Exato, exato. Eu acho que essa era a última lâmina da nossa apresentação. Isso, essa era a última. Mas como todos viram, né, a preparação é fundamental, então, pra área, a Marisa é super qualificada também, é CFP, então, o que vocês precisarem de contato com ela, a gente já deixou aqui, tá na lâmina e tá aqui embaixo também no nosso vídeo, vocês podem entrar em contato pelas redes sociais dela, por e-mail, pelas redes sociais da EA, a gente tá tudo em casa, né, Marisa, então, e a gente tá aí pra responder. E eu queria agradecer, Marisa, por todo esse bate-papo que a gente teve, por todo o conteúdo que tu preparou com antecedência pra nós, e também pelo artigo que tu preparou e que a gente já deixou disponível lá no nosso blog. Ele subiu agora há pouquinho, acho que umas oito horas já tava disponível pra todo mundo dar uma olhada. Então, pra quem quiser aproveitar o final de semana, dar uma olhadinha lá no nosso blog, tem um artigo super bom da Marisa, completasso sobre diversas coisas que a gente comentou aqui hoje, e também sobre diversas coisas que tu precisa aprender sobre as certificações, né? Então, corre lá, a nossa equipe vai colocar o link aqui depois pra poder facilitar o acesso, mas corre porque vale a leitura, tá? E eu queria agradecer também todos que estiveram aqui com a gente hoje, nós vamos disponibilizar, já tá passando aqui embaixo na tela também, um desconto de 40% essa semana, então tem que dar uma corridinha, em homenagem ao Dia das Mulheres, e é Mulheres e Finanças, um cupom que a gente tem disponível lá no site da EA. Então, lá vocês vão encontrar especializações de CFP, diversas outras que a Marisa trouxe aqui também na nossa live, agente autônomo, então, tudo que vocês precisarem, dá uma corridinha lá que a gente tá disponível. Deixa eu ver aqui uma coisa, se tem mais alguma pergunta. Não, a equipe já passou aqui, então, o acesso do blog, é só clicar e dar uma lida lá, aproveitar o final de semana, né, Marisa? Isso, eu quero deixar aqui, como último comentário, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, e que é o que eu penso mesmo, eu acho que a preparação para uma certificação, à medida que, até, à medida que elas vão ficando mais difíceis, elas são uma preparação já para o mercado financeiro, então, às vezes, a pessoa estuda, 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 e ela fica triste, ah, ela não passou de primeira, mas eu tenho certeza que depois de todo aquele estudo, a pessoa está muito mais capacitada para conversar com o cliente, para entender as coisas que no dia a dia parece que não tinha muita explicação, aí tu estuda para fazer a certificação, e tu fica, eu brinco, muito mais sabida, né, então, eu acho que a preparação para fazer uma prova de certificação, ela é super importante, porque te capacita, mesmo que tu não passe de primeira, eu tenho certeza que depois dessa preparação, tu ficou mais capacitado, então, eu sempre recomendo que as pessoas estudem, se dediquem, façam a prova, e se não passar, não desanima, faz de novo, porque, realmente, a certificação CFP, por exemplo, que é uma que eu conheço bem, ela é uma prova difícil, então, às vezes, quando a pessoa de primeira quer passar em todos os módulos, às vezes, ela não consegue, porque ela não tem nem tempo de estudar aquele conteúdo tão grande, né, mas é muito legal, porque tu ficou muito mais capacitado, e tu vai conseguir atender teus clientes de forma mais competente. Difícil, o conteúdo chega a ser mais rico, né, tu te aprofunda um pouco mais, então, com certeza, vai levar, assim, é um profissional que vai levar para a vida toda o que aprendeu durante a qualificação. Durante a preparação, e também com o CFP, né, no currículo lá, para dar um destaque. Mas, então, tá, Marisa, eu queria agradecer a tua presença aqui, se tu tiver mais uma consideração, pode ficar à vontade, o nosso espaço está aberto, foi muito bacana te receber aqui para a nossa, para essa nossa semana de eventos, né, contar com a tua presença, com a tua inspiração, com todo o teu conhecimento para nós, é muito valioso, então, a gente espera que a gente possa contar contigo para mais oportunidades para a gente falar não só do mercado financeiro, mas também da mulher dentro do mercado financeiro, né, não é só na Semana da Mulher que a gente deve falar sobre isso, a gente deve ter isso durante o ano inteiro, estar analisando esses dados, correndo atrás desses resultados, e o bom é que a gente está no caminho, né, as mulheres estão chegando lá, estão ficando cada vez mais interessadas. Exato, exato, eu acho que o recado final é que a gente tem, a gente enxerga uma oportunidade enorme para trabalhar no mercado financeiro, seja em bancos, corretoras, como profissional independente, a gente, nossa, o povo brasileiro, ele carece de conhecimento, de confiança, eu acho que o profissional do mercado financeiro pode fazer toda a diferença, porque eu percebi agora, durante a pandemia, como as pessoas, elas, sem conhecer o mercado, elas fizeram, tomaram decisões que não precisavam ser tomadas, né, então, só para ter uma ideia, ali em março, quando a Bolsa, começou a pandemia, a Bolsa caiu, 40%, muitas pessoas sacaram o seu dinheiro do banco no pior momento, e depois vieram procurar o profissional e dizer, ah, olha só, eu saquei o meu dinheiro, porque eu fiquei assustado, eu digo, ah, podia ter procurado antes, né, porque daí a gente podia ter ajudado da melhor forma, mas, eu percebo que mais pessoas têm procurado profissionais para auxiliar nessa caminhada, seja para organizar suas finanças, seja para auxiliar nos investimentos, até saber como se preparar para aposentadoria, né, são muitos assuntos que envolvem a vida financeira das pessoas, e quanto mais qualificado o profissional que vai fazer esse auxílio, melhor, com certeza, é um mundo de oportunidades. Exato, não só para a pessoa, mas para o país inteiro, né, tem empreendedores, por exemplo, que não precisam saber sobre o mercado financeiro para estar ingressando, então, realmente, a certificação, o estudo, o empenho fazem toda a diferença, né? Exatamente. Então tá, Marisa, muito obrigada, a gente vai se despedindo hoje, então, de vocês, a gente agradece muito a participação de todos, foram quatro lives incríveis, que deixaram o nosso evento com certeza mais rico, a gente vai disponibilizar também as lives durante essa semana no nosso Instagram, LinkedIn, Facebook, por todo canto, para quem quiser assistir, mas de qualquer forma está disponível também aqui no nosso YouTube, para quem quiser dar uma olhada depois, para quem perdeu e não quer perder, mas está aqui, então, para assistir. E a gente agradece, então, a todos, Marisa, super obrigada, e contamos contigo para as próximas também. Tá bom, um abraço, muito obrigada pelo convite, eu gostei muito de participar. E com chave de ouro, ficou maravilhosa essa nossa live. Tá bom, muito obrigada, boa sexta-feira. Para alcançar o sucesso no mercado que mais cresce no país, todo grande profissional precisa fazer escolhas, precisa expandir as suas possibilidades e precisa dar o primeiro passo. Há mais de 10 anos, atuamos para direcioná-lo aos principais caminhos e impulsioná-lo na carreira. Chegou a hora de apresentar você ao melhor o preparatório para a CFP. A certificação com o maior respeito e prestígio no mercado. Para você atingir um status mais almejado dentro do setor. Para você ter o maior diferencial que um profissional pode ter. Para você ser o responsável pela evolução da sua carreira. Prepare-se com aulas práticas e objetivas, professores certificados e a metodologia EA de educação avançada que já aprovou milhares de profissionais pelo Brasil. Para transformar a sua vida e a de seus clientes. Matricule-se, invista na sua carreira e avance.